As imagens expostas surgem do universo da publicidade. São montadas a partir da película de um filme pornô. Prédios em ruínas também fazem parte do olhar da artista. Os limites da fotografia vão além da impressão e levam o espectador a um pensar crítico da realidade. Lugares comuns ou vazios encenados reúne três séries de fotografias de Renata Voz que expõe pela primeira vez em Arapiraca, aqui na Galeria Sesc. Renata, de onde vem a inspiração para os seus trabalhos? Então, essa é uma exposição, é um trabalho meu de 2008. Então, ele é um resultado de uma pesquisa. E eu trato muito da questão da imagem fotográfica. Então, quem chegar aqui vai encontrar três séries que são completamente diferentes umas das outras. Mas, ao mesmo tempo, todas as três são fotografia, pelo menos para mim. Então, uma das séries, que é a primeira, que é essa daqui, que são processos históricos de revelação. Então, eu que preparo o papel, é um processo bem lento de revelação. Então, são processos que eram feitos no decorrer da história da fotografia enquanto se pesquisava qual era o químico que ia dar certo para aquilo ficar sensível, para aquele papel ficar sensível à luz. A segunda série trata das questões do universo da publicidade. Então, dessas questões da publicidade propor um modelo de beleza, um modelo de imagem que as pessoas tendem a querer seguir, a querer alcançar aquilo e nem sempre pode. Então, são fotos de bonecos, que vocês vão ver aqui, que tem como a estética da fotografia 3D. Então, tem a coisa dos óculos, que as pessoas se divertem enquanto veem. E a terceira série é composta por fotomontagens. É a partir de películas de filme pornô, que eu achei, enfim, num cinema desativado de Maceió. Digitalizei essas imagens e fiz as montagens a partir de outras fotos que eu já tinha. Então, eu compus um banco de imagens para poder montar essa série. Eu, na verdade, comecei a estudar fotografia, depois eu fiz faculdade de publicidade. Comecei a trabalhar com fotografia publicitária e eu acho que isso é um pouco do que tem como resultado dessa exposição. Não a fotografia publicitária pura, mas o outro lado da fotografia publicitária. Então, o que a fotografia, o que esse trabalho com publicidade me levou a pensar. Então, a questão do tempo, do, enfim, de pensar sobre a imagem, a reflexão sobre a imagem. Então, tudo é fotografia. Lugares Comuns ou Vazios e Senados é a terceira exposição lançada ao público pela Galeria do Sesc Arapiraca desde sua abertura no ano passado. O espaço vem, aos poucos, se tornando referência para artistas locais e de outros estados do país. A abertura da exposição de Renata Voz contou com vários dirigentes do Sesc Alagoas que destacaram a importância da galeria para o fortalecimento e a formação de público para as artes visuais. O Sesc está dando uma contribuição ao município e à região para trazer um pouco mais de cultura. Esse é um esforço que nós fazemos, é a terceira exposição que nós trazemos aqui para a Arapiraca. Esperamos que a cada vez que se abra aqui essa exposição, mais público venha para prestigiar os artistas, não só os artistas locais, mas também esses artistas que também chegam e nos visitam e trazem suas obras. Projetos como esse, outros vão vir e oportunidades não faltarão para que o público arapiraquense corresponda com suas presenças, prestigia os artistas que aqui apresentam seus trabalhos para até que a nossa juventude comece a criar esse hábito de ver exposições, de conhecer arte, que é um objetivo do Sesc. Para quem já visitou a exposição, as obras de Renata Voz trazem vários simbolismos da vida contemporânea. Tem gente que se viu em meio ao processo fotográfico, a exemplo desta fotógrafa, que também aproveitou para registrar o momento artístico e cultural. A exposição tem essa proposta de mostrar o contemporâneo. É bem irreverente. Quando a Renata falou que mostra desde o processo dela da revelação do filme, o trato pelo papel, eu já vejo um pouco mais do que isso. Eu fiz faculdade, então eu revelei filme, eu fui monitora do laboratório. Então tive mais esse contato. E causou esse saudosismo, olhando e vendo e disse assim, isso é legal. Para quem viveu o laboratório, é muito legal porque traz essa coisa do saudosismo e diz, olha, ainda tem pessoas que gostam disso. Então eu acho isso fantástico. Essa brincadeira com o imaginário, desde o saudosismo até esse lado mais criativo, eu acho isso fantástico. A exposição está muito bonita, vale a pena conferir. E para quem não veio, venha, porque vale a pena. A exposição Lugares Comuns ou Vazios Ensenados permanece aberta ao público até o dia 27 de maio, com visitações de terça-feira a domingo, das 12 às 18 horas. O Sesc Alagoas tem valorizado a produção artística em diversas áreas. Nós trabalhamos com as cinco linguagens artísticas. O Sesc, como tem essa preocupação com a área cultural, nós temos um técnico para cada linguagem, na coordenação, literatura, artes visuais, audiovisual, artes cênicas e música. Então hoje aqui em Arapiraca nós temos esse complexo com uma galeria, com o teatro que está se construindo, com a biblioteca também. Então assim, a nossa intenção é trazer sempre mais projetos e ações de cunho cultural. Então hoje nós temos a exposição da Renata Voz, fotografia, e vamos trazer várias ações durante muito tempo para cá. Legenda Adriana Zanotto